E aí meus lobinhos e minhas lobinhas, tudo bem com vocês? Seu furry quase preferido aqui? É, eu sei que essa intro ficou, ficou, ficou meio meh Mas eu tô pensando em mudar até porque eu vou falar E aí galera, beleza? O Wolf aqui não faz o menor sentido porque É claro que eu tô aqui, velho, é o meu canal Quem você espera que esteja aqui, o Luke Skywalker? Não, cara, não Mas enfim, mano, hoje eu tô aqui pra falar de mais um youtuber gringo Olha só que novidade, né? Ah, vocês acham que estão gostando dessa série, sei lá Eu gosto de fazer também os vídeos Apesar que a maioria é desmonetizado, mas enfim, não quero entrar nesse assunto, né? E hoje eu tô aqui pra falar de mais um babaca Olha só, que legal Hoje eu tô aqui pra falar sobre o Rice Gun Rice Gun é esse cara que, olha só que bonitão, né? Eu posso resumir ele em uma palavra Arrogante Eu acho que você conhece aquele tipo de pessoa que gosta de se exibir, tá ligado? Que posta foto no Instagram e tipo Olha, eu tô na praia Ou olha, eu tô em um hotel cinco estrelas Basicamente, o Rice Gun, ele é esse tipo de pessoa Ele gosta de mostrar pra todo mundo que ele tem dinheiro Que ele tem muito dinheiro Uhul, eu tenho dinheiro Eu posso comprar coisas e vocês não Yeah Então ele gosta de jogar esse tipo de coisa na sua cara, tá ligado? O quão você é um fudido E quanto ele é rico É, mais ou menos por aí Bom, mas pra introduzir direito o Rice Gun aqui Introduzir, hehe Bom, ele tem um canal de mais de 10 milhões de inscritos Ele meio que popularizou o gênero de Distrax Distrax é basicamente onde as pessoas lá fazem um rap, uma música Atacando determinada pessoa Então, basicamente, ele foi o cara que popularizou disso Mas ele não foi o criador Ele age como se ele fosse o criador Mas ele não é o criador Mas antes de eu falar aqui o quanto o Rice Gun, ele gosta de se achar O quanto ele gosta de mostrar pra todo mundo que ele tem dinheiro Eu quero falar também de umas coisas um pouquinho meio merdas Que ele fez no seu passado Como por exemplo Como por exemplo ele falar esse tipo de coisa em uma live Então esse cara, ele literalmente falou pra uma mulher que tinha sido estuprada Então, foi bom? Ah, foi bom? Nem foi tão ruim assim, né? Durou quanto tempo? Durou quanto tempo? Ah, 5 minutos? Nem foi tão ruim assim Então o Rice Gun é esse tipo de pessoa Onde ele não tá nem aí pra nada, tá ligado? E só fala coisas sem pensar, basicamente Isso é moralmente errado, cara Puta que pariu Tipo, a mulher foi literalmente estuprada E você vai lá e faz brincadeirinha com isso Faz brincadeirinha na frente dela E como se ela estivesse gostando, tá ligado? Não era nenhuma ironia nem nada Ele tava tipo, falando sério, tá ligado? Mas ele também é aquele cara que grava chamadas Sem permissão em live Do tipo, ah, ele liga pra namorada E grava as chamadas, tá ligado? Por que ele faz isso? Eu não sei Só que isso resulta em um dos maiores hipócritas que você vai ver Por quê? Ao mesmo tempo que ele grava pessoas sem permissão Ele não gosta que gravem eles sem permissão Como por exemplo, nessa situação aqui Onde basicamente ele tava numa festa de youtubers aí E uma youtuber chegou perto dele e começou a gravar E ele tipo, literalmente, destruiu o celular dela As desculpas dele pra isso foi tipo, ah não Ela me deixou uma situação desconfortável What the fuck, tá ligado? What the fuck Voltando na parte de ele se exibir De ele mostrar o quanto é rico Essa parte eu quero focar um pouquinho mais Porque bem aqui ele se demonstra um tanto quanto babaca, tá ligado? Tipo, nessa situação aqui Onde ele literalmente joga dinheiro em cima do mendigo Ele dá tipo, banhos de dinheiro em cima do mendigo E você vai falar, ah mas ele tá ajudando o mendigo e sei lá o quê Cara, literalmente eu acho que tem maneiras um pouco mais respeitosas De ajudar pessoas em necessidade Você não precisa chegar e começar a lançar dinheiro em cima da pessoa Isso foi literalmente apenas pra se mostrar Olha, olha como eu sou rico E olha como você não tem nada, tá ligado? Que legal né, que legal Eu sou muito cool mano, eu sou muito cool Mas aqui também vem uma das coisas mais irritantes na parte dele Porque ele fala que não, não Eu não sou exibicionista Eu não fico me achando porque eu tenho dinheiro Eu não fico mostrando que eu sou rico pros meus fãs Mas é literalmente o que ele faz em basicamente quase todo o vídeo Ele compra algum moletom Oh, olha só esse moletom aqui, custou mil dólares Cara, é simplesmente olhar os vídeos dele pra você ver que ele tá literalmente fazendo o que ele diz que não faz Ele tá literalmente se mostrando pra todo mundo, tá ligado? Olha como eu sou ricão Olha como eu sou melhor que vocês porque eu tenho dinheiro Uhul E é, cara, como eu odeio esse tipo de pessoa Na moral, na moral, tá ligado? O cara se acha moralmente superior Ele se acha algo a mais Porque ele é rico Tipo, com quantos neurônios a cabeça desse cara funciona Pelo amor de Deus Mas é claro que todas essas coisas que ele fez Não só falar da mulher lá que foi estuprada numa live Mas também ficasse achando porque tem dinheiro Ele teve uma represália O iDubbbz fez um content copy em cima dele E ele basicamente, nossa, destruiu o cara Deu um exposed full Mostrou quem realmente o cara era E é isso, cara Teve milhões de views O hate foi massivo em cima do RiceGun Mas você acha que ele mudou, cara? Você acha mesmo que esse cara mudou? Bom, eu acho que na minha situação Se eu estivesse na pele do RiceGun Quando eu levei o content copy Quando eu levei esse exposed Eu tentaria ser uma pessoa melhor Eu tentaria mudar Mas eu acho que o RiceGun Ele não mudou Eu acho que ele continua sendo o mesmo babaca arrogante de sempre Porque você vê, por exemplo Nesse vídeo aqui Onde ele vai com a namorada dele Num dos piores restaurantes lá da vizinhança dele E ele fica toda hora ironizando o restaurante Tipo, olha só que limpeza Olha só, ali não tem uma porta Como eu sou rico Então, cara Basicamente Esse é o RiceGun Minha opinião final sobre esse cara É que ele é literalmente Um arrogante Foi o que eu falei, cara Ele se acha superior Por ter um pouquinho mais de dinheiro Ele se acha superior Por ser rico Ele se acha tão superior Ao ponto de começar A jogar dinheiro na cara Assim, de pessoas desabrigadas E ele gosta também De mostrar pros inscritos dele O quanto ele é rico O quanto ele pode ter Quantas mulheres ele quiser O quanto ele pode ter Mansões Carros Roupas De marca E sei lá o que E sei lá o que Fragment 1 Off-White Nike White Yeezys That are actually dirty Because I actually wear them Yeezys More Yeezys More Yeezys More Yeezys Off-White Air Maxes And more Yeezys And one last pair of Yeezys Versace Swippers Off-White Air Prestos Nike Green Adidas MMDs Red Adidas MMDs Black Adidas MMDs Kick MMDs Jordan Supreme 5 Collaboration Nike Supreme Então Esse cara Ele não passa Nada mais Do que um Arrogante Um cara metido E literalmente Eu odeio Esse tipo de pessoa Consequentemente Eu te odeio Ricegum Valeu Mas é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece aí De deixar o like Se possível Também compartilha Com o máximo De pessoas Que você conseguir Eu ficaria muito Felizinho Se vocês fizessem isso Tá bom Então por favor Compartilha E se inscreve aí Também Que eu também Ficaria bem feliz Nossa que gay Eu tô muito gay hoje Mas enfim Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Então Até o próximo Eu fui Até mais Tchau tchau Yeeey